Domingo, domingo, domingo legal Fala de um descanjo Pois você me afetula Me deixa alegatão Não me sinto só assim Você é meu chuchu sul Me use em mim Reparem com mim Mas domingo, ela nunca é brigada Na prazinha amarela com rodaca O que ela não quer entrar Essa é João, puxa a barrigaçada Não quer compartilhar Mas ela é índia Munte o mar do seu índia Vale, vale, viu de bom Você me deixa bochão Oi, eu Oi, eu Meu barquinho de corpo Meu barquinho de corpo Meu barquinho de corpo Meu barquinho de corpo Essa mulher eu vou conquistar Porque ela é índia Munte o mar do seu índia Vale, vale, viu de bom O que você já tentou Quemans te acompanhar Qualquer lula? Ou o que você já tentou? Ou o que você já tentou? E o Tony Robbins! Bom, a prova do... Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Tô me sentindo tão cruz, não tô vendo nada mesmo. Peraí, deixa eu ver se esse óculos tá bem colocado. Valendo um ponto, traz o primeiro objeto na prova do tato aí. Olha, não vai sofrar, hein? Esplanador. Esplanador, ponto para os homens. Ponto, muito bem, muito bem. Aí, segundo. O resto. Peraí, rapaz. Que papel é isso? Tá rodando? É um disco. Acertou! Acabamos de empatar. Seis para os homens, seis para as mulheres. Terceiro, terceiro. Não sobra. Tempo. Calma, calma, calma. É bom, brilho. Acertou! Acertou! Mais um! Mais um! Já passamos à frente. Os homens estão ganhando! Vamos lá. Eita, peste. Ah, isso aqui é ovo. O que que é? Ovo? Ovo! Ponto para os homens! Então ele foi com tudo! Vai, último objeto. Já estamos ganhando, hein? Eita, peste. Já achei isso. Vai devagar, vai devagar. Martelo. Acertou! Muito bem! Ponto para os homens! Estamos... Ó, fácil, fácil, fácil. Vem cá, vem cá. Vem cá, Di. Vem cá, Di. Como é que... Qual o nome da gata ali? Qual o nome da gata? Valéria Zupelo. Vem cá, Valéria. Vem cá, vem cá. Não adianta... Não adianta ficarem bravas, não. Que coisa! Muito prazer, tudo bem. Deixa eu ver... Deixa eu ver se faz um casal bonitinho, ó. Podia... Mas faz um casal... Faz tempo que você conhece ele, Valéria? Não muito. Quanto, assim, um mês? Dez meses? Não, fazia em três meses. Três meses? Ele já era famoso quando você se conheceu? Não, eu estava começando. Estava começando. E onde vocês se conheceram? Numa deceteria, na Serra da Catarela. Ela estava viajando, eu estava nos Estados Unidos, ela chegou, não sabia quem eu era, o que conta a vantagem e me lasquei. Mas é um namoro sério. Deixa eu ver, tira só o óculos. Aí, muito bonito, viu? Mas é assim, um namoro sério, uma coisa... Como é que é? O que é? Eu sou um mistério, eu namoro pra casar só. Ah, muito bem. Agora, eu disse uma coisa. O fato dele ser, assim, famoso, as meninas todas gostarem dele e tal, isso atrapalha? Olha, eu acho que ciúmes é normal quando você é uma pessoa, né? Mas tem que entender que é o trabalho dele. E, assim, na verdade, são elas que fazem ele ser famoso e ter a profissão dele. Então, tem que entender, né? Montão, muito, né? Agora, já te aconteceu, assim, de alguma fã, assim, fazer alguma coisa com ele, puxar a roupa dele, puxar o... 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 O brauno, o brauno, puxar o cabelo, já? Todo show, né? É sempre assim, na saída é uma loucura. Agarra, puxa e tenta pegar alguma coisa dele. Elas brincam de oiô comigo, né? Mas tá bom, olha, muito prazer em conhecê-la, viu? Muito obrigado pela gentileza de você vir ao palco. Tá de parada. Agora, por que que vocês não beijam? Beijam ou não beijam? Beijam ou não beijam? Vai, vai, vai. Peraí, 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 peraí. O que que é? Pera um pouquinho. Antes, antes. Vamos fazer uma loucura de amor, tá? Tá legal? Faz de conta que não tem ninguém vendo você. Você encontra com ele e faz aquela declaração. Vamos lá. Tinho, você é meu chuchuzinho, meu bitchuno. Meu docinho de coco. Tá me deixando louca. E pra ela, pra ela, agora a resposta. Obrigado, chuchu. Beijo, beijo, beijo. Música de beijo, música de beijo. Aí, ó... Subiu. Joga água, joga água. Joga água, joga água. Meu Deus, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O homem não pode beijar. Chega! Ei, ei, ei. Meu Deus do céu. Eu pensei que ia beijar, mas nem tanto. Aferma, afermaria. É bom. Ele é sempre assim, é? É. Maluquíssimo. Tava brincando. Chega, olha o homem. Puta, que coisa. Chega, deixa a menina ir pra lá. Vai, volta lá pro seu lugar. Volta lá pro seu... Por falar nisso, você não ficou... Pera aí. Você não ficou brava, não? Ficou brava dele fazer a banheira, não? A banheira, não? Tudo bem? Epa, ei. Larga do pé deu aqui. Coisa, meu Deus do céu. Vai se preparar pra banheira. Vai se preparar. Você vai fazer a banheira. Quer levar... Rapaziada. Meninos. Nós temos aqui duas mesas. Elas estão desmontadas das duas mesas. O time feminino monta uma mesa aqui, deste lado, deste lado. O time masculino monta a sua mesa lá. Quem terminar primeiro, marca um ponto no placar. Atenção. Valendo, valendo. Vamos lá. Vamos lá. Tem que montar a mesa. É lá. Vai. Deixa eu ver aqui. O que é que é que é? Não cheio. Escreveu o quê? Ah, é, é. Vamos lá. Olha, olha que as mulheres têm que montar a mesa. A mesa inteira, hein? Só tem duas mesas aí. Só tem duas mesas. Vamos ver quem monta primeiro. Quem marca o ponto no placar geral. Nada ainda, nada. Ninguém montou a mesa. Com certeza, garanto a vocês, temos duas mesas. Garanto a vocês, temos duas mesas. Nada. Meia time masculino e o time feminino, valendo um ponto. Vai. Nada ainda, nada. Olha, olha. Opa! Elas estão quase terminando. Não, não. Eu acho que não era aquela peça. Isso aí. Olha aí. Eu acho que está faltando peça, hein? Não. Não está faltando peça. Vamos ver quem monta primeiro. Duas mesas cortadas. Duas mesas. Vai. Nada ainda? Não, ainda não. Ainda não. Com certeza, nós temos aí as duas mesas. O pessoal está me dizendo, está faltando pedaço? Não. Não está faltando pedaço. As duas mesas estão aí. Como é que elas estão aí? Eu também não imagino isso. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Mas que coisa. Não, até agora vocês não chegaram à conclusão. Olha, olha só. A mesa das mulheres. Ai, falta um pedaço aqui mesmo. Falta um pedaço só. As mulheres vão ganhar. Falta um pedaço só. Não, acho que esse pedaço não é daqui, hein? Eu acho que esse pedaço não é daqui. Ou é? Deixa eu ver. Então, se vocês não estão usando, montem a mesa de vocês. Montem a mesa de vocês. Deixa eu ver. Eu acho que não é também. É? Não, 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 não. Não. Vale. Vale. A produção diz que vale ponto para as mulheres. Ponto, ponto, ponto. Meus mocinhos e mulheres estão perdendo sete para as mulheres. Nove para os homens? Nove. Diferença de dois pontos. E vamos para a prova da banheira. Deixa eu ver. Lá fora. Lá fora aqui. Quem está lá? Quem está? A Luísa? A Luísa? Lá está o Marcos? Onde é que estão? Regininha, vem para cá. Olha o Leandro. Hoje é o Leandro. Regininha. Regininha. Dinho dos Mamonas pegando os sabonetes da banheira. Leandro vai segurar as mulheres. Luísa vai segurar o Dinho. Onde é que está o Dinho? Onde está o Dinho? Está tirando a roupa? Colocando a suma? Então vamos para o intervalo. Leandro, pelo menos, pode entrar na banheira. Nós vamos jogar para... Vamos lá, Dinho. Espera aí. Precisa. Devagarinho para não escorregar. Aí, pronto. Isto. Vai lá, Dinho. Vai lá. A equipe dos Mamonas assassinos massageando o ego do Dinho. Vai lá, Dinho. Vai lá. Aí. Para. Que dança do fã, nosso menino. Dinho, levanta a mão. Segura o sabonete. Vai lá, Dinho. Vai lá. Vai lá. A Luísa vai fazer de tudo para quem não pega nenhum sabonete. Mas se ele pegar quatro, o ponto é do zon. Já pegou um. Já pegou um. Dois, dois. Já pegou dois. Mais dois, empata. Mais dois, empata. Não, mais dois. As mulheres pegaram quantos? Três, né? Mais um, empata. Mais um, empata. Dois ganha. Oi, oi. Empatou. Empatou. Se pegar mais um, o ponto é do time masculino. Já pegou. Pegou mais um. Pegou mais um. Vamos ver se ele bate o recorde do nosso programa. A Luísa segurou o Dinho com toda a força. Aí, muito bem, Luísa. Defendendo o time masculino. Oi, não. Não valeu esse. Falta 18 segundos. 18 segundos. Vai. Vai que tempo está correndo. Vai que tempo está correndo. Até agora. Até agora ele pegou o sebringueiro. Quatro. Pegou quatro até agora. Estamos acompanhando. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma atenção. Relógio. Tentou. Tentou esgotado. É, Dinho. Tão te vendo daqui. Tão te vendo daqui. A Luísa quis te dar o nó, mas ganharam os homens. Ponto. Deixa eu ver. Deixa eu ver quantos sabonetes ele pegou. Deixa eu ver quantos sabonetes ele pegou. Cinco. Cinco sabonetes. Cinco. Uma vinda. Na barriga. Tá? O segundo balão é estourado. Você pega aqui. Me empresta um para mostrar. O primeiro balão você tem que estourar assim na barriga dela. Tá? O segundo balão ela senta. Ela senta. E você estoura assim. Senta assim. O terceiro você estoura na frente. Os balões ficam deste lado. Tá? Tá? Então fica nesse lado. Quem estourar em menos tempo ganha um ponto no placar geral. Ó. Atenção. Atenção. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Estoura um. Senta Regininha. Senta Regininha. Me estoura. Aí. Boa. Senta Regininha. Senta Regininha. De frente. Senta. Senta. Senta aqui. Não tá perdendo tempo. Oi. Aí. Quanto tempo? Quanto tempo? Quatorze segundos. Agora vai lá você. Quatorze segundos. Você fica desse lado. Atenção Regininha. Tem que fazer em menos de quatorze. Pega o balão. Atenção. Valendo. Menos de quatorze. Aí. Senta. 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 Não valeu. Não valeu. Pega para os homens. Não valeu. Não valeu. Era de frente. Agora é você que vai lá. Agora é você. Vem cá. Dino. Vem cá. Agora é você. Vamos lá. Atenção. Dinho. Fica na posição. Primeiro balão. Valendo. Opa. Senta. 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 Dinho. Agora. Miste de costas. Sai. Boa. Essa patrícia rápida. Opa. Nossa. A mulher. Dez segundos. Não, não. Tá errado isso com a nós. Ela fez em dez segundos. Dez. Não, um gol. Ela fez em dez. Valadinho. 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 Atenção. Valadinho. Valadinho. Vem cá. Corre. O tempo tá correndo. Vai. Oi. Oi. Não, não. Tem que encostar nela. Senta. Senta. Não. Pera. Pera. Pera aí. Pera aí. Você não pode estourar o balão. O palmo. Eu bati nela assim. Não. Tem que colocar na barriga dela. Ela é com a sua barriga. Que belo. Tô feliz sentado esperando. Você viu. Tá bom. De uma vontade. A colega tem que ficar. Você tem que ficar sentado. Vai. De novo. De novo. De novo. Atenção. Barriga com barriga. Valadinho. Aí. Aí. Sentada. Sentada. Patrícia. Oi. Oi. Aí. De costas agora. De costas. Vai ganhar. Vai ganhar. Já ganhou. Ponto para os homens. Ponto. Mantou bem. Helena de Lima. Agora você. É. Mas você. Deixa você ficar sentado. Pronto. Vai lá. Fica sentado. Quem é? Vai lá. Mamona. Mamona. Atenção. Atenção. Você que prefere que a diferença. Fica sentada. Fica sentada. Vai. Uns três sentada. Que ela está com problema na coluna. Valendo. Aí. Com a mão não. Hein? Vou ficar de olho em você. Com a mão não. Com a mão. Com a mão não. De costas agora. De costas. De costas. Vamos. Fica com a mão. Fica com a mão. Fica com a mão. Eu estava com medo de machucar ela. Está com medo de comer. Você tem que... Ah. Que é. O senhor. De novo. De novo. Mas não vale com a mão. De novo. Vai lá. Não vale com a mão. Atenção. Não vale com a mão. Atenção. Vai. Lembrou. Vai. 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 Não. 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 Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. O que você faz? Ele. Pera aí. Pega. Pega o balão. Faz o seguinte. Viu. Você segura aqui. E você vai lá. Acorda e vai e volta. Segura você. Você põe a mão pra cima. Põe a mão pra cima. Não. As duas. As duas. As duas. Não pega. Vai lá. Valendo. Aí. Nossa. Ele é fiado. Vai lá. Senta de costas. Aí. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vai. 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 Dezesseis. Quinze segundos. Agora. Não quer. Agora. Faz o seguinte. Pra você também não ter que pegar. Senta você aqui. Senta você. Isso. Você dá pra ele os valores, tá? Vai lá. Atenção. Ele fez muito comprido. É sua chance de ganhar. Você pode fazer tudo. Você quer fazer tudo de pé ou quer fazer sentado? Prefiro de pé. Então ela prefere de pé. Ela prefere de pé. Fica de pé. De pé. Põe na barriga. Põe na barriga. Atenção. Volador. Vai, vai, vai. Vai. Empurra aí. Empurra aí. Porra, porra. Vem, vem. Vai, vem. De pé, de pé. De pé. Vai. Empurra, empurra. Empurra, empurra. Vai, vem. Vai. Ganhou. Ganhou. Não tem uma. Quanto. Ah, só rapaz, só não tem jeito, faz o único que aconteceu, vou mostrar pra vocês. Passa pra falar no show, três shows, você tá muito bem, vou fazer o seguinte, fala em show, depois do intervalo, eles cantam pra gente, tá legal? O Silvio falou, 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 o Silvio falou que o Silvio merece, tá legal? Tá enganado, tá vendo? Tira. E assim? Deixa eu pegar isso. Não, essa não. Minha mãe mandou esforço e ele disse, tá bom. Então vocês deixam pra depois que agora vocês cantam pra gente. Vámonos, as facetas! Vamos lá! Quero ver a todo mundo! Maravilhoso! Legal! Ficou na turma tão surosa Não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada não podia nem sentar Quando fui aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então ela fiquei aliviado E dei me assar a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Viste o rei de suruba Já me passar a mão na bunda Ainda não comi ninguém Domingo! Legal! Vamos lá! Olha tudo que eu estou Quando imaginas como eu estou sofrendo Toda a minha mão me concordou E não meORE que sobra o mistério doido Oh, Maria! Veste lá que é de frescura Eu te levo no escutado pela manhã Tu ficaste tão bonita, mudou-teira, tá mais jovem na mão do que dois que subiam Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passaram numa bunda e não comeu ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem, na estreia de surruas Já me passaram numa bunda, já me mandei Ô, parei, essa turma me assina Mas marinha esta boca se exercita Mano alto na cabeça, tem que me ligar A vontade de gostar e me importar das rodinhas Roda rodo linda, solta rodo vem Me passaram na bunda, ainda não comendo ninguém Roda rodo linda, solta rodo vem Me escurrei-me sua Já me passaram na bunda Ainda não comendo ninguém Alimentas e renderais, tudo tudo comigo Paralí� Maria se deu mal, vamos lá Domingo, domingo Domingo legal Mais uma, mais uma com Madonhas Assassinas Menina Menina E esse cabelo é da hora Preocupar-me no ar Mas a bocinha de coco Tá me deixando louco E a vasilha amarela Não importa as abertas Vamos beijando o seu amor Para o arco de fecho Pois você me aprechou Me deixou em casa Não me deixou fácil Você é meu chuchu Me deixou em casa Me deixou em casa Não me deixou fácil Você é meu chuchu Ela não quer se casar Pois você me aprechou A vasilha amarela Tu roda a caú Se ela não quer entrar E aí você é Sejão do cavalo e chansada Tu queres compartilhar Mas a barriga O chumado do cavalo e chansada Vai para o filme de voo Mas a gente me aprechou o o o o o E o que vir, difere correnta Fica bom! A mulher conquistar, porque ela é linda. Por ser mais do que o ninja, vai e vai e viu depois. Essa é a morte, a morte. Olha aí, né? Parece que é a morte. 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 Meu chute! Oh, yes! No, 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 no! Eu te amo! Uh! Te amo. Uh! Uh! Domingo Legal Eu dei um beijo nela Me chamei pra passear A gente vamo no shopping Pra morte a gente lanchar Comi uns bichos estranhos Com um tabi jesculen Até que tava gostoso Mas eu prefiro ir Você vai lanchar a gente E quanta alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Paribas Paribas Jogia, joia, chupetão Vamos, galera, quer ver Esqueci a papada Ah, agora é Esse tachão A piscente É muito linhazinho Pra levar as namoradas E na roda os rolezinhos Quando eu estou no trabalho Eu vejo a hora A minha felicidade É um crediário É um crediário Nas casas Bahia E na roda os rolezinhos E na roda os rolezinhos Não, 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 é, minha A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Sucesso, 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 é o maior sucesso do momento, na Bona das Assassinas, um RoboCorp Day, do Ringo Legal. Surpreendido por la execução das autoridades, como ele se conhece, e com o amor que eu desejo. Surpreendido por la execução das autoridades, como ele se conhece, e com todos os seus amigos. Subenido porérationicios, Pulido Milne tours, Furiu gelo indicado, Se desejo liberado aese, Se desejo permitir para Min2OCorp Day, do Ringo Legal. O mundo é erático, com elementos atômicos E sou uma contínua, pois eu, 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 eu Eu sou um humano, fantástico, com poderíssimo tanto Com o amor é muito infarto, eu, 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 eu E hoje tudo é folgão, fantástico, 80 anos de contínuo tanto Onde não era o catorical, mas hoje é eu sou um game Abre a sua mente, a gente não deixou de ver Pai a sua mente, a gente não deixou de ver Seu bando semestre Você tem como uma mágica Sentando com a minha forte Olá, não vou lá Faça minha palavra A tensão de forte Gaúcho também pode Não tem que disfarçar Corto-nobástica Olhe em plas-ginástica Boleta supermântica O vovô tão piquei O vovô tão piquei O vovô tão piquei Ai, meu bem, meu vovô tão piquei O vovô tão piquei Só lembra nós lá com o mundo lindo Nosso amor era tão lindo Nós nos criamos no bocadão A vovô tão piquei Pra dar lá na praia E você me ensaia Bando bola pra voar é não O alemão de carro O vovô é simbio Eu mexendo no possível Lembrei quando voltei minha intenção Subiu a terra Me deixou o foguão Arrombou meu coração O tempo e dias apareceu Fiquei na beca Fazer esse vestido Me plantou como um sorriso Subiu no pronto Fiquei na beca Fiquei na beca A luz atrás do vagabundo Que ninguém deu sofrer Fiquei na beca Eu ainda fico em seu pé Fiquei na beca Fiquei na beca Não tá fácil nem me esquecer Toda vez que eu lembro de você Me dá vontade de fazer Te espanhar o meu amor Só porque é lindo Tem dinheiro em um risco Tem dinheiro em um risco Como morte você me tratou Fiquei na beca Fiquei na beca Me deixou no foguão Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na beca Fiquei na beca Fazer esse vestido Me plantou como um sorriso Fiquei na beca 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 Eu queria perguntar, inclusive se vocês querem fazer alguma pergunta para os Mamonas Assassinas, tá legal? Ô Diego, como é que surgiu esse nome, Mamonas Assassinas? Na verdade a gente fez uma pesquisa e chegou um mau nome pra gente, né? Aí a gente descobriu que já tinha outra banda com aquele nome, era Beatles. Aí a gente decidiu tentar o nome que tivesse tudo a ver com a gente. Aí a gente não conseguiu deixar o Mamonas Assassinas. Como é que começou a rapaziada se reuniu pra formar o cru? A banda já tem seis anos de durabilidade. Nos quais os irmãos Sérgio Reone e Samuel Reone se conhecem há mais tempo. Claro, com certeza. Aí então apareceu um italiano na vida dele. Isso aqui é historinha, vai. E esse italiano chamava Bento Rinoplo. E ele tava tocando, aí eu cheguei lá. Eu sei que fazia muita coisa. E eles já tocavam? Eles já tocavam, eles já tocavam. Olha a época eles tocavam. Aí eu cheguei, eu estava lá. Eu estava lá embaixo assistindo tudo isso. Eles tocando, fazendo o show. E eu lá embaixo. Bota a camisinha. Bota a camisinha. Bota, meu amor. Estou assistindo. Eu estava assistindo ao show. Eu não assisti. Bárbada, então. Eu estava assistindo ao show. E de repente eles falaram, quem quer subir? Eu. Eu. Quem quer subir? Subir no palco. Comecei a fazer bastante gritação. Aí os companheiros e companheiras. Me chamam. O companheiro. Desculpa. Companheira. Companheira. Aí eles me chamaram pra cantar, porque achavam que eu era muito bonito e modesto. Aí eles me ofereceram um milhão de dólares. Eu entrei. E estou até hoje aí, graças a Deus. E eu do cabelo vermelho. E esse aqui vendia chocolate. Mas quem a gente passou pelo carro. Ficou com dó porque ele era gordo. Não é você não. É o máximo. Ele era gordo. Agora não é não. Viu? Câmera pega aqui por favor. Ele não é mais gordo. O apeliteiro na banda é pão pão mano. Não é porque é gostoso. Não é fofinho. Vem acompanhando. Mas você ia falar o que mais? Essas falhas. De imitação. Isso é. Você já fazia? O que que você fazia antes de fazer patadão? Ah, eu fazia imitação. Na verdade. Te juro. Oi, eu te juro. É verdade. É verdade. Olha só. Câmera de mim pra eu adoro isso. Mãe, olha eu. Não faz assim. Porque o ciúme é pra isso e ele faz o amor manheiro se acabar. Não faz assim. E o peixamento tem o cheiro e o tempero pro meu paladar. É tão ruim. Oi. Obrigado. Obrigado. Betinho. Um beijo pro Negritude. Eu gosto demais de ficar rapaz. E pro salpocantariar também meus amigos. Vai lá. Falando sério. Ah, outro dia. Eles iram gravar aqui o Sabadão. Eles iram gravar e deram de cara com quem? Com Roberto Leão. Então, Roberto Leão sacou. Sacou sim. Sacou ali de sua arma mortífero. E deu duas bacalhauadas em minha cabeça. Mas fala, falando sério. Como? Porque vocês tentam vira-vira, né? Tocaram, fizeram uma letra muito engraçada do vira-vira. O Roberto Leão tava chateado com vocês. É, e corria um boato. Mas aí a gente acabou alcançando esse boato. Ele não tá mais correndo. Que... Que ele não tinha gostado. Mas eu encontrei ele lá. Aí eu cheguei e foi assim. Eu faço de conta que tu é Roberto Leão. Vamos lá. Não, ele é o Roberto Leão que... Que já tá acostumado a apanhar. Sei, né? Por um tempo a gente vai se habituando. Vai lá. Vai lá. Criado. Um pedaço... E foi assim. Aí ele não entendeu nada. Eu gosto de... Aí ele não entendeu nada. Ele ficou abraçando assim e fazia assim, né? Aí ele começou a parar e olhou assim pro cabelo do outro e falou assim. Aaah, eu gostei. Mas eu gosto disso. Eu falei. Ainda bem. Ah, não gosto. Dois seguranças lá os caras. Qual é que esse menino aí? Ditadinho não terminava de... Não, não. Então isso aí é tudo coisa do povo. O povo gosta de inventar. Agora, o que eu vou falar em inventar? Quem é que cria esse tipo de letra que vem assim do... Como é que é o Vira Vira aqui? O Vira Vira é aqui. É o Dudinho, é um grande amigo meu, é um pessoal espetacular. Eu tenho toda a admiração. E o Júlio Rasek, eu nem tenho toda a admiração assim. Tão brincando. A letra dos dois, do Vira Vira. A letra é minha, a caligrafia dele, porque ele é mais bonitinho. Agora, você não falou até agora o que você fazia antes de ser uma bola? Olha, há seis anos que a gente tem a banda, e a gente já corria atrás disso que está acontecendo hoje. Ou seja, hoje é muito fácil a gente olhar para os mamonas e ver que está tudo muito lindo, muito belo. Mas a gente trabalhou bastante para chegar até aqui. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer o que eu gosto. Mas você fazia o que? Você trabalhava? Eu, na verdade, graças a Deus, meu pai sempre me deu muito apoio. Então ele me sustentava enquanto eu corria atrás do dar a banda. Ou seja, de tentar uma gravadora, de tentar gravar uma fita. De tentar um problema de televisão. Porque não é fácil, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu. Com muito trabalho, muito suor, a gente chegou até onde a gente está. E quantos anos você atende? Eu tenho 24 e corpinho de 17. Agora, quem quer fazer a pergunta agora aqui, desse lado? Desse lado. Por, 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 o que você quer saber? Gostaria de saber onde o Dinho nasceu. Eu nasci em Irecê, na Bahia. Por quê? Vai encarar? Não, 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 não. Você é baiano, não é, senhor? Eu sou baiano. É de Irecê? Irecê, é terra do feijão. Muito bem. O que você quer saber, meu amor? Eu quero saber se o japonês tem namorada. Só aqui em São Paulo, três, que eu me lembro. Eu tenho que estar aqui. O que é? Ele tem que estar aqui. Eu entendi isso. Cadê a namorada do japonês? Meu Deus do céu. Cadê, cadê? Porque a namorada do Dinho, nós já conhecemos hoje, por sinal, uma garota muito simpática, muito bonita. Tá ali, ó. Deixa eu ver, entra a namorada do japonês. É, noia. Vai nascer o japonêsinho, noia. Aqui, pra quem ligou agora a sua televisão, pra quem montou de canal, vai. É o Amor, o Labirê, oi. A primeira dama, a primeira dama aqui. A visão, mas é uma música romântica. Cadê as outras, cadê as outras namoradas? Aqui, ó. O Paulo entrar. Olha aqui. Ah, olha aqui, aqui, o Chirica. Oi, maestro. Obrigado pela canção. Conferência pra você também. Agora, senhora, o que que é isso aí? Se como ou não ser, eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo, pelos fodecos cabentos, arrumando confusão. Você é muito fobosa, tão bonita e carinhosa, do cheiro que eu sempre quis. Minha coisinha gostosa, dá um sorriso e é bom nossa. Sou o coro, mas tão feliz. Sou um homem reconformado, escuto a voz do coração. Sou um corpo apaixonado, sem chavos chifrado, mas o que vale é deção. E na cama, quando implama, o outro nome me chama, mas nem faz brincadeira. O meu nome é Dejaí, faz filho de confundir, vamos no outro caminhão. Veja o sol como é que é. A engraçidão de uma mulher. Ela é o meu tesouro, nós fomos feitos um pro outro. Ela é uma paz, eu sou um couro. Ela é o meu tesouro, nós fomos feitos um pro outro. Ela é o meu tesouro, nós fomos feitos um pro outro. Ela é uma paz, eu sou um couro. Ela é uma paz, eu sou um couro. Ela é uma paz. Ela é uma paz, eu sou um couro. Ela é uma paz. Ela é uma paz. Bom, agora é hora da... Por favor, cada um com a sua respectiva para a pergunta. Para a pergunta. Para as coisas. Quanto ano? Mais um dia, alguma coisa? Namoro ou amizade? Namoro. Namoro, muito bem. Então, beija ou não beija? Namora, beija. Ah, já vi que esse namoro tem muito amor pra dar. Oi! Aqui, 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 agora, atenção. Namoro ou amizade? Namoro. Namoro! Palmas pro namoro! Beija, beija. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Mas jamais posso aceitar. Esse jogo de caixa. Aqui. Depois eu pergunto pra ele. Você se sentiu? Espera aí. Eu já já pergunto. Namoro ou amizade? Eu não sei. Eu acho que é namoro, né? Namoro! Namoro! Quero me convencer, se ficou um janeiro e sei. Alguma coisa boa do amor que eu te dei. Medida se invente a escolha. Dá um bracinho aqui. Então é esse aqui. Namoro ou amizade? Triângulo amoroso. Namoro ou amizade? Namoro, lógico. Namoro! Eu quero um binóculo! Você quer um binóculo? Então, mais tarde. Mais uma com o Amor das Assassinas! Mais uma! Sucesso! 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 Tchau! 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 E tanto é bom, o que vem aqui da dor nas costas Porque eu disse, imagino, que é bonito que eu me crie as carritas As carritas de seus, que alimentam os seus residentes No mundo animal, que peste muita putaria Por exemplo, os cachorros e com a própria mãe, os irmãs e suas guias Eles ficam mudados e guardam-se a mão bem treinados no dia O que vem aqui da dor? O que vem aqui da dor? O que vem aqui da dor? Tem um espírito interessante E imagina só doer o sexo do ex-elefante Eu sei o que vem aqui da dor, eu sei o que é que ia Porque eu recebido o sexo do ex-elefante E a dor? O que vem aqui da dor? Eu sei o que vem aqui da dor? Turp! 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 eter! O incrível que pareça Viva o sol devorando Com o seu voo atirando E roda as cabeças Daí vem a rachada De sua maçucada Já tem roupa, comida, leite Curtiu, sai sempre fatal Totalmente o tempo As baleias no centro Nandando por graça Fugindo da caça Dos homens humanos O homem é fórmico, eu Mas a baleia é que nós te prefieram Os animais Põe o crente da essa Imagina só como é O pecho dos elefantes E os caminhos Que lê as boas em cima das costas E as faminhas Que lê o que façam De churrasco de costas Os animais Péreos, píris e pereçã Imagina o tamanho Que é O pecho dos elefantes E os surpresos Que lê as boas em cima das costas E as faminhas Que lê o que façam De churrasco de costas Aos famas assassinas Bom, vamos voltar onde nós paramos Você estava sorteando Foi isso há 25 dias atrás o que é? o que é? o que é meu amor? sabão cracá sabão cracá sabão cracá eu não conheço a cerveja que me dá saudades que ademos no sangue e morro sabão cracá sabão cracá não deixo os cabelos do saco de pé sabão cricri sabão cricri não deixe os cabelos do saco cair sabão trocó sabão trocó não deixe os cabelos do saco da nó sabão cracú Sabão cracú não deixe os cabelos do saco sibor bactú pics Ah, mas eu não entendi. O sabão, o sabão, o cracá é só isso? É, o resto eu deixei na banheira. Bom, você tirou uma ficha, vai. Dinho, tirou uma ficha aqui. A gente ia com essa, não é essa. Essa aí. Pronto, pronto. Vocês não podem ver, epa, epa, epa. Você vai ter... Quanto tempo ele tem, hein, produção? Eu posso só falar? Não, não, você vai ter que fazer... Você vai ter que fazer... Um minuto? Um minuto? Um minuto? Então tá bom. Tá? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer só os sons, não posso fazer mímica nenhuma. Eu te conto depois do intervalo. Qual que você pegou? Vamos lá. Você vai ter que passar cinco sons em quanto tempo? Um minuto. Aí, tá certo. Vocês com os microfones vão tentar adivinhar qual o som que ele está passando. Eu peguei essa mesma desgraça. Tá? Atenção, hein. Peraí, peraí, peraí. Ele pegou a ficha número um. Ficha número um. Dinho, ó. Fica aqui. Posso fazer o barulho? Não posso fazer nenhum gesto. Não, gesto não. Só o barulho. Um minuto tem, porra. Puga. Tapa na cara. Tapa na cara. Ponto para os homens. Ponto para os homens flautar. Ei, 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 ei. Eco, ponto. Sapo, sapo, ponto. Ponto. Manda, metralhadora. Bateria. Cavalo. Samba, 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 samba. Carnaval. Escola de samba. 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 Bateria da escola de samba. Aí, ponto. Marcaram cinco pontos no placar. Estão ganhando os homens. Mostra o placar para a gente. Mostra. Estou muito bonito, hein. 20 para os homens e 10 para as mulheres. Mas agora, elas podem marcar cinco pontos. A ficha. Patrícia. É sacanagem, né? Eu babei tudo, hein. Faz tudo bonitinho. Toma. Olha, um minuto, atenção. Tempo. Risada. Não. Sorriso. Alegria. Não. Pula, pula. 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 Água. Silveiro. Não. Barulho de água. Cachoeira. Não. Água. Não. Barulho de motor de carro. Não. Pula, pula. É, é. Água. Barulho de água. Não. Não pode falar. É fácil. Vem te vir. Vem te vir. Passarinho. Vem te vir. Não, não. Essa já não vale. Você falou, você falou, não vale. Vai pra outra, vai pra outra. Vem o tempo. Do frio. Do tremendo. Do tremendo e frio. Ponto, ponto. É. É. Gol. Vídeo de novo. No ataque esgotado. Torcida de futebol. É esse. Era o quê? Panela de pressão. Televisão fora do ar. 20, 20 e tremendo de frio. Meu Deus do céu. 11 para as mulheres. 20 para os homens. Não é possível. Não é possível. Como é que é o nome? Como é que é esse jumento aí, mamonas? Jumento o quê? Não é o quê? Celestina. Dá o microfone pra ele. Jumento. Celestino. Maldonado. Assassina. Se jegue. Se que é esse jegue. Rapaz. Não é jegue não, rapaz. É jumento. Domingo. Domingo. Domingo legal. O que é esse jumento? Domingo. 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 Chegando na capital. Pulto a pressão legal. A vida apagando o banco. Meu jumento tava mal. Precisamos recorrer. Fiz a pintura e potei com a ferradura. Tomei a tratecadura e potei com planta na leitura. Eu estarei em Rockstar. Tomei a tratecadura. Se eu tenho cojumento na pólpula. Pra você parar ou dar nele. Desse em frente de uma púrpula. Tá e a voando. Parece ser um fuguês. Tão não estorei seu corpo. Tava de cá me. E ela não veio, eu não tava gritando Pô, me volta, tudo olhando e me levando Com poder, com desmantelhamos e nós estamos toando E todos os outros vão morrer, nós estamos morrendo E hoje eu tô arrependido, se tá feito em minha ação Volto pra casar do Guido com um monte de abelido Uma bonita cabeça Mas antes, antes da próxima prova Recado das lojas do Gugu Os treinos do domínio legal e cada mais uma vez Para o público brasileiro Sucesso Erraio Os treinos do Guido com um monte de abelido E o nome do Guido com også E o nome do Guido com давно E a峠 cobrou E o nome do Guido com um monte de abelido E o nome do Guido com um monte Isso é só o nosso dia Música 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 Música